A manda é mais intenso e mais sublime do que quando acordei de manhã e da minha cama levantei, abri a janela do quarto, no horizonte vi o sol nascendo. Foi um momento que de forma surpreendente você me desejou um bom dia, online ó princesa colori seu whatsapp com flores, sou seu fã, sua foto no instagram eu gosto de curtir é legal te seguir, no meu paraíso de prazer só cabe você. Amanda, eu te disse pessoalmente, que você é minha deudade, é demais a sua vaidade. Pois é, a nossa relação é assim, teve começo e meio, só não terá fim. Foi um momento que de forma surpreendente você me desejou um bom dia, online ó princesa. colori seu whatsapp com flores, sou seu fã, sua foto no instagram eu gosto de curtir, é legal te seguir, no meu paraíso de prazer só cabe você. Amanda, eu te disse pessoalmente, que você é minha deudade, é demais a sua vaidade. Pois é, a nossa relação é assim, teve começo e meio, só não terá fim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.